Nesse momento nós vamos falar sobre um caso que chocou a cidade de Altos e todo o Piauí. Um homem identificado apenas como Marcos Pipoca é o principal suspeito de matar a ex-mulher a facadas na noite de ontem em Altos. As informações são de que ele invadiu a residência onde a ex-companheira morava e além de esfaquear a vítima, ateou fogo no local e tentou tirar a própria vida. Pelo menos quatro pessoas estavam no local no momento em que isso aconteceu. Entre elas, um adolescente de 12 anos que sofreu queimaduras graves em 80% do corpo. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem de Iago Araújo. Viemos até a cidade de Altos nesta noite de tristeza para este município aqui, PR343, na avenida Francisca Raulino. O fato envolvendo uma família, pelo menos cinco pessoas estão nesta ocorrência. Aqui, a mulher identificada como L.O.N. acabou morrendo após o seu ex-companheiro, identificado como Marcos Pipoca, atirar e também esfaqueá-lo. Marcos não aceitava o fim do relacionamento. Inconformado, ele veio até esta residência e aqui ele chegou determinado a atirar contra a sua ex-companheira. Um garoto de 12 anos, filho da L.O.N., interviu na situação. Entrou em luta corporal com o Marcos, neste momento, utilizando um galão de 20 litros de combustível, a ter o fogo na residência. A L.O.N. que já se encontrava sem vida. A criança acabou aí tendo 80% do seu corpo queimado. Uma mulher que também se encontrava na residência, a sua ex-sogra, acabou também machucada neste fato. Uma quinta pessoa, ainda não identificada, também saiu lesionada. Todas as pessoas envolvidas na situação foram encaminhadas para o hospital regional aqui da cidade de Autos. Marcos, com um golpe de faca no pescoço, está em estado grave. Uma ambulância vinda de Teresina, suporte avançado, realizou a condução do mesmo até o hospital de urgência de Teresina. Na frente do hospital, uma comoção geral, até mesmo uma tentativa de invasão, pois a população estava inconformada com este fato. Os policiais e a guarda civil municipal tiveram que intervir para que não houvesse ainda uma tragédia maior. A criança de 12 anos encaminhada para Teresina, com pelo menos 80% do corpo, com queimaduras. Já a sua ex-sogra teria um corte no braço e a outra mulher, nós não sabemos ainda o estado de saúde da mesma. Agora, aqui ao fundo, o IML também, a Polícia Técnica Científica, começam a trabalhar dentro da residência onde houve todo este fato, após o incêndio ser controlado pelos bombeiros, para tentar entender como tudo se deu em relação a este triste fato. Perícia finalizada, aqui nós conversamos com o doutor Wesley Talmaturgo, o perito criminal, que passou detalhes desta triste situação. Vamos levar o IML para examinar mais detalhadamente. Um princípio de incêndio e ela apresenta queimadura. A informação que nós temos é que o esposo dela, o ex-esposo, se encontra no hospital ainda com vida, e como vítima fatal mesmo, só ela. Normalmente, nós chegamos para realizar o levantamento pericial, já não se encontravam as crianças. A arma de fogo utilizada foi encontrada, doutor, na situação? Não, procuramos, não encontrá-la. Nem a faca também? Nem a faca. Houve um incêndio, vamos analisar, tudo indica que foi um incêndio criminoso, mas vamos analisar detalhadamente. Infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher registrado no Piauí. A gente sabe que o Piauí é campeão, infelizmente, nesses casos de feminicídio, nos índices. Estamos sempre no topo do ranking nacional. E aí, nesse final de semana, acontece essa fatalidade em altos. Está virando rotina, infelizmente. Os homens não estão aceitando que as mulheres tomem decisões de não querer mais conviver com essa pessoa. E aí, está dessa forma. Toda semana, nos noticiários, não só aqui no Piauí, em todo o Brasil, a gente percebe esse aumento, onde há violência dentro de casa. E o pior, quando se tem filhos na frente das crianças, elas observam tudo o que está acontecendo, presenciam a morte da mãe delas. Então, é muito triste. E mais um caso, bem aqui pertinho de Terezinha, aconteceu essa noite. Todo mundo, assim, ficou entristecido, porque uma criança... De 12 anos. ...presenciou, ainda foi... Está ferida, gravemente ferida, né? Queimaduras graves, é como você disse. Elas presenciam a violência, mas muitas vezes elas também sofrem a violência. Mesmo que somente assistam a mãe, infelizmente, apanhar do marido, do esposo, do companheiro, mas elas também sofrem essa violência, porque vai ficar traumatizada.